Quando começámos inicialmente a falar em medidas de localização e como calcular o valor médio, falámos sobre a média aritmética e como somamos os valores e dividimos pelo número de valores em jogo. Então, digamos que a nossa população de números é... Digamos, temos um 3, digamos que temos 3, 3, 1, 4 e 1, 5. Esta é a nossa população. E se quisermos calcular a média da população, teremos simplesmente de somar todos estes números. Diremos 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 5 e depois dividimos o resultado desta soma pela quantidade de números que temos. Temos de dividir isto por 5. Vejamos, isto daria o quê? Seria 9 mais 9 que seria 18 5 aves. Seria 18 sobre 5. E isto é o quê? 3 e 3 quintos, que dá 3,6. Esta é a média para esta população de números. Se arranjarmos isto, podemos ver esta média de uma maneira ligeiramente diferente. Quantos 3 temos? Temos 3, 3. Portanto, podemos ver isto como 3 vezes 3. Quantos 4 temos? Temos um 4. Então, fica mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 5. Tudo isto a dividir por 5. E então, o que podemos fazer? Isto é a mesma coisa que estamos aqui a fazer algo realmente básico. Uma mera manipulação algébrica de números. Isto é o mesmo do que 1 quinto vezes 3, vezes 3, mais 1, vezes 4, mais 1, vezes 5. Se distribuirmos este 1 quinto, será igual a quê? 3 quintos vezes 3, mais 1 quinto, vezes 4, mais 1 quinto, vezes 5. Podemos ver isto de muitas maneiras diferentes. Vamos escrever isto como decimais. Portanto, 3 quintos é o mesmo que 0,6 vezes 3, mais 0,2 vezes 4, mais 0,2 vezes 5. Ou podemos ainda exprimir isto como percentagens. Podemos dizer 60% vezes 3, mais 20% vezes 4, mais 20% vezes 5. Isto é idêntico a somar todos os números e depois dividi-los pela quantidade total de números que existem. Mas isto é interessante, porque aqui tínhamos que saber quantos números temos. Somamos 5 números, dividimos por 5. Tudo o que fizemos agora foi brincar um pouco com a aritmética. E chegamos a esta expressão. Mas esta expressão é mais interessante. Bem, não é ser mais interessante. Esta expressão é diferente. Não é necessariamente mais interessante. Não queremos fazer juízos de valor aqui. O que acontece aqui é que não sei qual é a quantidade de números que existem. Só estamos a falar da frequência dos números. Estou a dizer-vos que 60% dos números são 3, 20% dos números são 4 e 20% dos números são 5. Depois, se tivermos de calcular isto, teremos 60% vezes 3, que é 1,8. Mais 20% vezes 4, que é 0,8. Mais 20% vezes 5. É, vejamos... Mais 1. Isto será igual a 2,6 mais 1, que é igual a 3,6. Obtemos exatamente o mesmo número. Mas o que é interessante aqui é que esta expressão nos diz as frequências. Na verdade, as frequências relativas dos 3, dos 4 e dos 5. Que percentagem da população são 3? 60%. Que percentagem são 4? 20%. E que percentagem da população são 5? Estou a fazer isto porque acabámos de falar sobre variáveis aleatórias. No início, começámos a nossa discussão com estatística de população e amostras. Mas, se pensarmos nisto, sempre que fizermos uma experiência e obtivermos um novo valor para uma variável aleatória... Vamos lá fazer o nosso exemplo clássico. Temos uma variável aleatória X, que é igual a... sei lá... Ao número de vezes que saem caras em 6 lançamentos de uma moeda não viciada. Esta é a nossa variável aleatória. Espero que agora possamos fazer uma ligação entre o que nós pensamos ser a média aritmética, a medida de localização, e população versus amostra. E depois, podemos relacionar isso tudo com a noção de variável aleatória. Quando falamos sobre estatísticas, vocês já tinham a noção de população. Fizemos uma amostra de uma população e demos alguns exemplos. O mais comum é queremos prever o resultado de uma eleição presidencial. A população aqui são todos aqueles que vão votar na eleição. Não podemos entrevistar cada uma das 5 milhões de pessoas que vão votar nas eleições. Então, o que fazemos é sondar uma amostra aleatória da população para fazermos cálculos estatísticos com esta amostra, tendo esperança que esta amostra da população seja representativa do todo. O que acontece se a população não for finita? Vamos voltar atrás. Se a população é finita, podemos calcular coisas como a média da população. Nós aprendemos que a média da população é representada por esta letra grega. Literalmente, pegamos em todos os elementos da população, sumamos-los e depois dividimos pela quantidade de itens que temos. Foi isso que fizemos aqui. Se isto era toda a população de números, obtivemos este resultado que chamamos μ. Se isto era uma amostra da população, então este resultado representa a média da amostra. Já aprendemos isto. Mas não é por aí que eu quero ir. O que acontece se a população for infinita? Se for infinita, podem achar que isto não faz qualquer sentido. Mas pensem melhor nisto. Podemos ver isto como cada instância de uma variável aleatória. Cada vez que realizarmos uma experiência, obtemos uma instância de uma população infinita. Podemos realizar esta experiência um número infinito de vezes. Só temos de continuar a fazê-lo repetidamente. Depois de a termos realizado mil vezes, podemos voltar a lançar ao ar mais seis vezes e contar o número de caras. De facto, podemos fazer isto indefinidamente. Para cada resultado específico de uma variável aleatória, e estes resultados são normalmente representados com minúsculas, x1 ou x2 ou x3, estas são justamente instâncias específicas de uma variável aleatória. Podemos ver isto como amostras de uma população infinita. Vamos então tentar desenhar uma população infinita. O que vai ser difícil. Talvez devêssemos desenhar setas em todas as direções, sei lá. Esta população nunca mais acaba. Podemos continuar a fazer estas experiências e continuar a obter novas amostras. Mas as nossas amostras serão sempre em número infinito. Digamos que realizamos esta experiência, atiramos uma moeda não viciada seis vezes ao ar e fazemos esta experiência, sei lá, para aí umas cem vezes. Teríamos cem amostras. x1, x2 e por aí fora até x100. E a razão por que estamos a fazer esta ligação é para que vocês vejam a relação que existe entre variáveis aleatórias, probabilidades e as estatísticas que falámos anteriormente. Neste vídeo, vou introduzir-vos o conceito de valor esperado de uma variável aleatória. Isto não é nada mais do que... Então, o valor esperado de uma variável aleatória, o valor esperado para uma determinada variável aleatória, é exatamente o mesmo do que a média da população. Na verdade, por vezes é chamada média da população, mas o que torna isto interessante nesta situação é que temos uma população infinita. Assim, não podemos simplesmente somar todos os números e dividi-los pela quantidade de números que temos, pois temos um número infinito de números. Mas sabemos a frequência dos números. Sabemos que o 3 aparece 60% das vezes, o 4 aparece em 20% das vezes e o 5 aparece em 20% das vezes. Mesmo que tenhamos um número infinito de números, podemos mesmo assim calcular a média. É assim que fazemos para calcular o valor esperado de uma variável aleatória. Portanto, como podemos calcular a frequência com que estes números aparecem? Bem, podemos olhar para a distribuição de probabilidades, a distribuição discreta de probabilidades. No exemplo que fizemos da última vez, esqueci-me dos números exatos, mas vamos buscar o que fizemos. É só ir buscar aqui o Excel. Vamos fazer n igual a 6 tentativas. A probabilidade de sair cara ou croa. Pronto, 0,5. Depois temos de alterar este diagrama. Só precisamos de um segundo. Vamos alterar as informações deste diagrama. Saímos do ecrã. Pronto, já cá está. Esta é a distribuição de probabilidade do acontecimento que vos descrevi. Vamos fazer o lançamento de uma moeda não viciada e queremos saber quantas vezes saem caras após 6 lançamentos. Podemos fazer esta experiência muitas vezes, mas isto diz-nos que a frequência desta variável aleatória, quando fazemos esta experiência, vejamos, 0,09 das vezes, não, aqui é 9% das vezes, iremos obter exatamente uma cara. 23% das vezes, iremos obter duas caras. 31% das vezes, iremos obter três caras. 23% das vezes, iremos obter quatro caras. Portanto, sabemos que 9% das vezes, iremos obter cinco caras. Assim, 2% das vezes, iremos obter seis caras. Se temos esta informação, podemos descobrir a média populacional para a população que aqui é descrita por esta distribuição de probabilidades, ou o valor esperado. Vamos fazer isto agora. Vamos pôr isto de lado. Então, enquanto fazemos isto, vou olhar para o diagrama que acabámos de ver. Só olhamos para a distribuição de probabilidades para esta variável aleatória, o número de caras depois de seis lançamentos de uma moeda não viciada. O valor esperado da nossa variável aleatória será cada resultado que obtivermos, o primeiro resultado corresponde a sair em 0 caras, vezes a frequência em que 0 caras aparece. Antes disso, calculámos que a frequência... Isto não está muito exato, porque não temos... Na verdade, até temos os números exatos. O zero aparecerá na nossa variável aleatória com o peso 0,01563. Então, vamos escrever isto. Vamos dizer que isto ocorre. Posso escrever isto como sendo uma percentagem. 1,563. Mais um que ocorre, 9,375% das vezes. Depois, mais dois que ocorre, 23,438% das vezes. Mais três que ocorre... Vejamos, aqui diz 31,25% das vezes. Estamos quase lá. Quatro. Obtemos quatro caras a partir de seis lançamentos, 23% das vezes. Assim, vezes 23,438%. Obtemos cinco caras em seis lançamentos, 9,375% das vezes. Por fim, obtemos tudo caras... Vejamos... Não. Obtemos tudo caras 1,563% das vezes. Isto faz sentido, porque ter todas caras é exatamente a mesma coisa que sair todas coroas. Ter tudo coroas é o mesmo do que ter nenhuma cara. O que fizemos aqui foi exatamente o mesmo que fizemos aqui. Pegámos nas frequências relativas de cada um dos números da população e multiplicámos cada resultado pela correspondente frequência relativa. E fomos semando. Em termos matemáticos, é exatamente o mesmo do que fizemos aqui. O que é útil agora é que podemos aplicar os mesmos princípios, mas estamos a calcular a média aritmética de uma população infinita. Ou o valor esperado para uma variável aleatória que é igual à média aritmética da população desta variável aleatória. Então, este valor será igual a... Vamos usar o Excel para calcular isto. Portanto, o valor esperado para o número de vezes que saem caras após seis lançamentos, isto é, zero vezes a sua frequência. Depois, iremos adicionar todos os resultados. Ou seja, fazemos o mesmo no resto. Portanto, isto diz-nos que será um vezes a sua frequência, dois vezes a sua frequência. Depois, quando somamos todos os resultados, vamos obter exatamente três. De certa forma, é um resultado esperado, correto? Não devíamos usar a palavra esperada em demasia. A média populacional desta variável aleatória, ou o valor esperado desta variável aleatória, é exatamente 3. Neste exemplo, o 3 acabou por ser também, mesmo no sentido mais coloquial, o valor mais esperado. Este é o valor mais provável. No futuro, veremos exemplos em que o valor esperado não tem de ser igual ao valor mais provável. Podemos ter uma probabilidade muito elevada de não sair em caras e uma probabilidade muito elevada de saírem exatamente 6 caras. Depois, ainda assim, teremos um valor esperado de 3, mesmo que o 6 ou o 0 sejam os valores mais prováveis. Vou mostrar-vos mais exemplos disto. Mas o propósito deste vídeo é realmente mostrar-vos que o cálculo do valor esperado é o mesmo do que o cálculo da média da população. Mas fizemos desta forma porque não podemos somar um número infinito de dados de uma amostra e dividi-lo por um número infinito. Em vez disso, temos de calcular a frequência de cada resultado possível e depois, simplesmente somar todos os resultados multiplicados com os pesos das respectivas frequências. Não está longe do que fizemos aqui. Queria mesmo abordar este ponto porque, por vezes, nos livros de probabilidades, apenas nos dizem a fórmula. O valor esperado para uma distribuição de probabilidades é o valor de cada um dos resultados vezes a sua frequência. Gostava de vos explicar de forma clara que isto é o mesmo do que a média da população. De qualquer modo, vemos-nos no próximo vídeo.